Continuando com o programa de Gente da Nossa, vamos agora até a capital de Portugal, até a belíssima cidade de Lisboa, onde Gente da Nossa esteve com um grupo de fãs do nosso programa, amigos de viajar na nossa companhia. Foi lá onde passamos um dia numa bonita excursão, com alguma dela a ser feita a pé e também tivemos um excelente almoço na Casa do Alantejo, em Lisboa. Ficam aqui com as imagens do passeio de Gente da Nossa, Tours, na cidade de Lisboa. Olá Lisboa, foi o tema do nosso primeiro passeio na cidade histórica capital de Portugal. Bem-vindos a Portugal, ao Castelo de São Jorge e à belíssima cidade de Lisboa. Gente da Nossa, teve uma excursão Abril em Portugal, onde não só visitamos esta fantástica capital de Portugal, assim como também vários outros locais, incluindo a província do Algarve, de uma ponta à outra e um pouco do Alantejo. Só fique conosco para a excursão de Gente da Nossa, Tours, até Abril em Portugal. Logo de manhã, depois do nosso pequeno almoço, partimos do Hotel Açores-Lisboa, para conhecer os pontos mais turísticos de Lisboa. Principiamos com um passeio no Jardim Eduardo VII, que nos oferece uma Bela Vista sobre a Baixa de Lisboa. Falou-me em ti mais alto que a razão, não me deixam de ouvir esta verdade. Não, tu não falas esta paixão, não me deixam de ouvir esta verdade. Não, tu não falas esta paixão. Seguimos até à Praça do Comércio e à beira do Rio Tejo. A primeira paragem foi na Torre de Belém. Visitamos também um monumento dedicado aos descobridoros dos séculos XV e XVI. Como estávamos em Belém, foi parada obrigatória a famosa pastelaria dos pastéis de Belém. Considerados os melhores do mundo, esta padaria fabrica 10 mil por dia durante a semana, 20 a 30 mil nos fins de semana e o recorde foi 40 mil só num dia. Num curto passeio a pé, chegamos aos Mosteiros dos Jerónimos, onde visitamos a sua fantástica igreja. O Mosteiro dos Jerónimos é habitualmente apontado como a joia da arquitetura manualina. Foram colocados na igreja as arcas tumulares de Vasco da Gama e Luís de Camões no fim do século XIX. Voltamos para o centro de Lisboa. Passeamos a pé pelas ruas centenárias da cidade. Paramos no Eduardinho para uma ginginha. Como rival, não há nenhum. O nosso almoço foi servido na Casa do Alantejo, um prédio do século XVII que foi palácio e casino, antes de ser adquirido em 1981 para ser a sede da Casa do Alantejo. Depois do nosso passeio aqui em Lisboa e um almoço fantástico na Casa do Alantejo, atravessamos a Ponte 25 de Abril e o Teijo até o Algarve, onde nós estivemos durante quatro dias e em excursão todos os dias de uma ponta à outra. Nas próximas semanas vamos apresentar como decorreu a excursão de gente da nossa Torce Abril em Portugal. Foi uma belíssima excursão e aquele passeio fantástico e o tempo também estava excelente, até por acaso estava muito calor. Mas vamos continuar a promover não só estas excursões para o continente, como também para os Açores e para a Madeira e outros sítios que também temos a organizar. Espero que nos façam companhia de viajar com os fãs do programa de gente da nossa, é sempre um grande prazer. Muitíssimo obrigada pelo grupo que não foi muito grande, mas foi excelente. Foi um prazer conhecer muitas pessoas pessoalmente que veem este programa e acompanham tudo o que a gente da nossa produz durante muitos anos. Agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois a parte final do programa de hoje.